Mata, 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 mata Pode deixar comigo que eu tô tranquilo Eu te mato e sigo rindo Sabe que moleque nessa base eu te elimino E eu te extermino Pra mim, você não arruma nada comigo Eu não conheço esse tal de guacha Só feijava contigo quando eu era o Bruninho Pra você entender Você me chamou e eu tô na pista Ninguém mandou não segurar a língua Nunca vi a barata chamar um inceticida Pra você entender meu parceiro Sabe que eu tô em cima do ring Batindo o parafuso e também na norte Hoje na central é o hat trick Não, hat trick, tá ligado o que eu faço com amor? Primeira vez que eu vejo presa se achando um predador Mas tá suave, cê tá ligado meu passa Calça que eu calmo o declínio Essa parada cê falou que ia me matar Que ia ser meu latrocínio Mas tá suave meu mano, cê tá ligado que eu Tô no caminho, fechava comigo quando era bruninho Cê igual natureza, se marca sozinho Tá tranquilo, meu parceiro não tem problema Perante o sistema todos nós somos presos Por isso hoje a revolta das hienas Só pra você entender meu parceiro Agora eu vou ter que te gastar Além de eu te ganhar no flow, na rima Eu ainda vou entrar na sua mente e te ensinar Revolta contra o sistema, nós tá todo dia Cê tá ligado que esse é improvisado Só que felizmente cê apontou um fuzil pro rival Pro rival errado, mas tá suave parceiro Cê tá ligado que é prepotente Pois moscou na minha frente Sua morte apenas foi isso decorrente Tá tranquilo, meu parceiro Esse é o aprendizado Minha revolta é fazer meu mandalabares A sua é ficar no sofá fumando baseado Pra você entender meu parceiro Tá ligado? Agora não é com meus fiéis Não peça pra Deus criar seus passos Se você não tiver disposto a mover seus passos Queijou por falar mentira Cê entendeu? Parece que essa é a parada O cara que mais fala é aquele que não conhece o texto da minha caminhada Mas tá suave cê tá ligado Meu parceiro que cerrou a praça é nossa Infelizmente falou da minha caminhada Morreu pela boca é nossa Não, meu parceiro Tá ligado? Essa é a pista Eu tô com você desde o seu primeiro dia Para aí com essa síndrome de vitimista Pra você entender meu parceiro Eu te bato com o que me convém O que você fez de caminhada Pode ter certeza que há tempos eu faço também No primeiro dia cê não tava comigo Pois eu tava chorando dentro do meu quarto Pensando como mandar uma acima Como sair do anonimato Essa parada meu parceiro Por isso que agora nós na raza Eu saí de rima boa Saí de casa Botei meu nome na folhinha Pra poder ganhar batalha E aí DJ Punk Solta a nós o fim Eu sei que vocês queriam rimar nessa You're the sweetest thing Vem lá com a mão pra cima Vem 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 É final Depois é só ano que vem Pode puxar a mão Depois é só ano que vem Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada ali Eu amo rap Eu amo Eu faço rap Eu faço Eu quero ver matar esse cara Na levada do boom rap Mata ele carai Mata ele carai É central carai É central carai Tá suave No segundo tempo Nós recupera O jogo Acaba Enquanto o ciclo Não encerra Pois morrer como um homem É o prêmio da guerra Infelizmente hoje o solo para sete palmos Debaixo da guerra Você entende como que funciona Você beija a loma Desculpa Você vai parar com a emba soma Você tá ligado Que o free aqui é mais estático Você é Barcelona É o Real Madrid Eu sou galáctico Tá tranquilo É o retrocesso As sete palmos da terra Pode me enterrar Que é de lá que eu começo Pra você entender Meu parceiro Tá ligado Não se garante Batalhar comigo é perigoso Igual saltado Bang jump Pra você entender Nessa fita Tá ligado Contagia Não é bang Jump É um bang Com a rima Pra você entender Você se atrapalha Arrombado Batir no primeiro É bang bang Atirei na sua cara Atirou na minha cara Você apanhou Esse é o vício Falou de bang jump Isso tá resquício Você entendeu Meu parceiro Que te bateu O meu vício Mas me joguei De cabeça Do rap Do todo esse vício Tá tranquilo Meu parceiro Eu me destaco Só que não é bang Jump Porque esse é o nível Mas sempre que tá embaixo Pra você entender Meu parceiro É o gabarito Sei que você tem Tanto nível Como eu Que nos atrapalha É o nervosismo É o nervosismo mesmo E eu tomo o assalto Essa que é as ideias Tomo a cena de assalto Posso me atrapalhar Pro nervosismo Eu tô calmo Hoje eu te matei É o labirinto Nesse falmo E agora entendeu A diferença entre você e eu Cê quer tomar de assalto E eu espero o tempo de Deus Pra você entender Meu parceiro Tá ligado É mentira Eu sei que hoje é minha E nenhum arrombado Tira Não é sua Entendeu meu parceiro Isso é nosso Cê entendeu Que agora eu faço Como um poço Cê falou muita coisa E agora não almeja O sucesso Quis cantar a vitória E foi pro retrocesso Não mentira Na improvisação Eu já ganhei E a sua maior vitória Vai ser batalha com o jornão Pra você entender Meu parceiro Com os pés no chão E eu capoto Você do lado E eu saio campeão Certo família Por ordem de rima Votou pra um Não vota pro outro Por favor Aí Quem gostou das rimas Do meu parceiro Guacha Barulho Quem pensa diferente E acha que o solo É o campeão Barulho Por vocês Dois a zero Solo Solo é o campeão Do mês de dezembro Barulho Para o jogo E aí O cristal E o campeão E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Mudade é essência O respeito é fundamental Ae Que é louco Máximo respeito Família Papo reto mano Que vibe Ae Tá tranquilo Mesmo assim A nossa Da tropa da Ventes Ganhei do veneno Ha 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 Finalmente Meu parceiro Tava esperando A mal cota isso Eu falei pra ele Que ia ser No compromisso Que eu falei Bem assim Na ocasião Eu ia ganhar dele Na edição Eu ia ser o campeão Mesmo assim Meu parceiro Tá ligado No conteúdo Eu e Guaxa É meu aluno Mesmo assim Começamos junto Meu parceiro Tá ligado Esse é Eu me eternizei Ele ganhou A única edição Da batalha Que eu organizei Esse cara Tá na minha vida Faz mal com a da rapaziada Tô nervoso Mas não fiz Cês entendeu Que não teve decorada E no final Todo mundo ganha Um sempre bate Outro sempre apanha Mas ae Cê tá ligado Que nada apodrece Faz barulho Pro hip hop Porque ele sim merece É merecedor Suas lutas Todo suor Escorrido A camisa suor Por isso Agora eu incentivo Parabéns meu passa Isso é tudo Que só nós precisa Mas tá suave mano A ideia até falta Conheço você De altos na caminhada Por isso Abraço Na improvisação Pra mim não tem maior orgulho Que meu irmão ser campeão Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central É a moral Isso é a batalha central A humildade é essência E o respeito é fundamental Tchau